Rei Arthur e os Cavaleiros Quadrados da Távola Redonda, a história de hoje é aqui. Távola Redonda, distribuição Columbia Pictures Television, versão brasileira AirDartVision. Olha só pra isto. Ah, eu confesso, não fui eu, não fui eu não, eu não fiz nada não. Velha, feia e inútil. Você pode ser velha e feia, mas inútil você não é. Mas pensando melhor. Eu estou me referindo a mesa. Essa é uma boa mesa. Preciso de uma mesa bem redonda e grande. Pra quê? Pra banquetes e reuniões, é pra isso. Tivemos de ter a última convenção de bruxas no pântano. Lá que é o lugar de vocês, no pântano. Ah, seu baixinho sujo de uma filha. Traga minha távola redonda de Arthur. Ah, tá bem, tá bem. E de resta a ele. Por que ela simplesmente não entrega as coisas? Eu espero até aparecer meu rosto. E o que é que eu ganho com isso? Uma porção de galos nos dedos. Jamais conseguirei limpar isso. Bom dia, meu adorável senhor. Eu sou o seu vendedor de móveis, camarada. Não precisamos de nenhum móvel, camarada. Eu sou o seu vendedor de móveis. E aí E aí Obrigado.